Eita pessoal, está mais uma vez aqui né pessoal Hoje nós viemos tentar aí Tirar essa madeira dentro desse barreiro hoje aí E fazer a pescaria né É isso aí A semana passada nós andamos aí O facão lavou na mão do João Cassano O João Cassano procurou, procurou E não encontrou né Então tenho certeza que ele está aí Quem pescar ninguém pescou Aí vem com preparado hoje foi Hoje o João Cassano trouxe aqui o Como é que diz O Tromantino né O Bachado O Bachado Hoje vai ser mais fácil Vamos cortar aqui ali Que a madeira é meio grossa Que o Pacão não conseguimos cortar não né Só tem uma corda ali também Para nós puxar né Já estou sendo mais uma cordinha aqui Então eu vou cortando a madeira ali E ele vai puxando de fora né Fica mais fácil Então nós não conseguimos cortar Semana passada foi por lá Porque o Pacão perdeu-se né É, mas no Machado é ligeiro O Machado é rombito Mas nós vamos conseguir Porque esse pessoal É para nós dar uma pescaria hoje né É um instituto só Vamos dar uma tarrafa lá no cantinho Para eles pegam um peixe surpresa né Legal surpresa né Vamos lá Vamos lá Vamos lá pessoal Ver esse Uma surpresa aqui Pega com o peixe Olha para retirar os galhos Enganchou lá olha Já estava a ficar em pé lá Olha ela Olha Bateu forte não foi? Olha O Nigatuco tem um bicho grande aí Foi embora Foi embora Foi embora Tem um bicho grande aí E é peixe de raça Peixe de raça Ou tambaqui Ou se não é uma mata de chile Levantou a tarrafa aqui Chega agora amarelinho É Amarelinho Acelerou o coração também Tá Opa Vamos lá Vamos na calma aí Olha O que é isso? Piau Tocunaré Tocunaré Uma força dessa Rapaz Será que era mesmo? Era Era? Para mim era Mas levantou a água com força Levantou Rindo e muito Só cresce camarada Esse peixe tem muita força né Léo Tem muita força Para mim era até um piau né É É Mas já valeu a pena não foi? Falei para você que na surpresa é É Joga logo na chegada né Aquelas camanas dele não Tem uns Tem uns camas aí Aqueles buracos que escavam Não sei se esse peixe cava não né Não sei Eu acho que é tilapa aquilo Pode ser tilapa Agora que eu para mim Era um piau Era um negócio grande né E o negócio mais fino O peixe tinha sempre o peixe mais Mais largo né Se você quer para a rafa levantou os tolos Não foi? Então vamos tirar a madeira Para mais galhar né Fazer uma pescaria massa aqui E aí pessoal A gente está aqui Escutindo se é Se foi o tucunaré Que feia aquele tudo na tarrafa Chega a água subiu aqui rapaz Olha o outro peixe né Enfim vamos tirar o galho Fazer uma pescaria Para ver Vamos sentar com o machado ali já E ver se acha o facão também né E aí É Tem uns outros aí né É Tem muito peixe aí viu O pessoal sempre comentar aí Que não tem mais peixe no rio Mas A gente sabe que tem muito A barragem sangrou Está sangrando ainda né Durante muito tempo Hoje está equipado Hoje está equipado Olha Retira o outro logo Corta o outro A gente puxa tudo Não sei Não sei Mais fino é melhor do cortado Opa 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 Agora sim Agora Agora Vamos entrar em ação com as cordas Opa 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 Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.